A Lampadinha Cacique Vem cá para essa noite 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 Os teus pais não me aceitem pra casa Deixaram um passo de mim Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na pausa Vou partir, vou descer Engraçado, vou ver Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que eu te diga Eu não vou voltar A teus curta a sua vida Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro Eu vou ficar pra tudo E agora Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite E agora Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Como vai, meus doutor, eu vou com a cara Mais vezes eu tô com a minha setenta cara Pra que não posso te ver, eu vou sair pra beber Os meus amigos já estão na casa Eu quero sair do outro, me casar no outro Você não deu valor, nunca suportou A partir de hoje nossa morra acabou Já cuideu pra mim, eu vou ver teu ovo E não importa o que te diga, eu não vou rogar Até escuta a sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro, eu vou rogar todo mundo Vem cabaré, sanguíno Vem cabaré, sanguíno Será que tem? Vem cabaré, tem cabaré, tem cabaré Vem cabaré, sanguíno 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 E toda a sua tropa Eu não sou exemplo pra lidar Sem esperar o que E como é que eu gostei Eu penso em pecar Eu gosto de paga Que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação Falhou Eu falava toma e tu escutava Era gostoso Era gostoso Mas você se amou Eu acho que a nossa comunicação Falhou Eu falava toma e tu escutava Era gostoso Você apaixonou Era gostoso Mas você se apaixonou Ande é o violão da mulher Não vem pra cima não Que ela faz a grana No reino No reino Eu digo assim Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o que Você esperava o que Eu convoquei o que O que é que tu vai fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação foi Eu falava como aí tu escutava amor Era gostoso Era gostoso Eu acho que a nossa comunicação foi Eu falava como aí tu escutava amor Era gostoso Vai na casa Tudo tá bom acabar Abraça, tá bom acabar Vai na casa Eu vou pra um bar Eu vou pra um bar Seis horas da manhã em Miraíma Quem aqui sabe a museu novo do vaqueiro? Ele já tomou Vai cacique Vai tu não pega lá cacique Júnior Viana Júnior Viana Eu vou pra uma mulher Vou me ligar O meu amigo Com o teu Não briga não, amor Não briga não, amor Eu te vou te ligar Não briga não, amor Eu te vou te ligar Não briga não, amor Não briga não, amor Eu te vou te ligar Eu vou pra um bar 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 E se a mulher Vou me ligar O meu amigo Porque eu vou te ligar E se a mulher Vou me ligar O meu amigo Porque eu Não briga não, amor Não briga não Assis.com Me ajuda, por favor Não briga não Não briga não Ele vai te ligar Me ajuda, por favor Turquinho Arriba 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 Esperança Arriba 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 Oh, mata-lhe o diferencial, mata-lhe o opusão Não sei mais aonde ir daqui, a noite de Portugal Não sei mais aonde ir daqui, a noite de Portugal Hoje em dia, 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 dia Agora, da pele, hoje em dia, 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 Acorda bem, hoje tentando 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 Música Música Tem mais uma vez, ela vem de um outro saudade Tem que dizer que uma mãe pra quem machucar os coitados E no café eu nem quero E sempre valoriza a pessoa que fez Eu fui mais uma vez, mas dessa E tanto me ilude, ela não é, mas eu Valor polícia Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de mim Ô, seu polícia, eu quero gestir Valor polícia Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de mim Ô, seu polícia, eu Não deixe ela fazer mais uma líquima O heraldão, o Natalha Souza, abraço Vice-perfeita Toma Rosana, abraço Prefeita Eduardo Vila, abraço Eu não aceito o que eu vou fazer mais uma líquima Se você me ver Você pensa que é fácil dizer que acabou e já Ouro do ano, o coração acelerará Pegar nossos filhos, você vai abandonar Todo mundo Todo mundo Manoel, ele sou eu Menor, você menos Manoel, ele sou eu Menor, você menos Eu não aceito o que você me pula Quando você pensa que é fácil dizer que acabou Coração azar, veja o nosso giro, você vai apagar Amor, eu sou meu, e com você perto Amor, eu sou meu, e com você perto Vai no Rio, vai no Baquinha De Latimiraíma, no Ceará, o Acre Chegou, prefeito Adinardo Cartagena Sousa, primeira dama Presidão na Rosana Vai no Rio Vai no Baquinha, assim Mas ela fala que eu não peço, que eu gosto de tacar jorra Na vida é putaria, mas ela fala que eu não peço, que eu gosto de tacar jorra Na vida é putaria, como eu não peço, só que antes eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tudza, agora eu não pico, porra nenhuma tudza para eu ler voar Porra nenhuma tudza, agora eu ler voar Porra nenhuma tudza, agora eu ler voar Chegando te sentir que eu morri em você Obra sua casa que eu anul眼 55 litros em casa e você Em casa e minha espantada pega minha cara Porra nenhuma doça para ver o lugar 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 Eu digo assim Mas ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou dar Mas ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou dar Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não vou dar Porra nenhuma doça para ver o lugar Porra nenhuma doça para ver o lugar Porra nenhuma doça para ver o lugar Quem tá cagado seguindo querendo me envolver Porra sua casa, que cadê você? Quem acha que eu sou trouxe a orangue pra minha cara Porra nenhuma doça para ver o lugar 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 Quem ama dá valor E pensa no que fala Enquanto existe amor O coração é feita de nós Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Todo mundo Resolveu tocar Pra você o som E significou Termina comigo Resolveu tocar Agora a mão por um estou Termina comigo Pra você o som E significou O que é 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 Tô me sentindo caliente Eu nunca mais durmo em cor Ai que saudade da eu Nunca me importa o que eu Bota-me na receta, na malvada Eu não sei o Silvio Ferraz, depois o Silvio Ferraz Fala bonito, todo mundo Eu não sei o que eu Eu gosto quando você se arraga com a escada de mar Eu não sei o que eu vou ser Eu gosto quando você se arraga com o escala Eu gosto quando você se arraga com o escala Eu gosto quando você se arraga com o escala Eu acho que eu vou ser Fala, Cis.com Cis.com Fala, meu parceiro Alexandre, o Paranel, tamo juntinho O Raquel 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal